Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff realizou agora pela manhã, aqui em Brasília, uma reunião por videoconferência com governadores sobre a situação do combate aos focos do mosquito Aedes aegypti nos estados. A reunião aconteceu na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano de Enfrentamento à Microcefalia. Após a videoconferência, a presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda que na próxima semana vão ter início os testes da vacina contra a dengue. A boa notícia que nos foi dada pelo governador Alckmin é que segunda-feira eles já começam os testes para a vacina da dengue que está sendo desenvolvida lá no Instituto Butantan. O objetivo da reunião é que nós estamos desencadeando uma operação de mobilização de todas as instâncias de governo. O governo federal hoje começa uma faxina dentro de todas as unidades do governo federal. todas as unidades das Forças Armadas, todas as unidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que são os CRAS e todas as demais unidades que nós temos descentralizado por todo o Brasil, na educação, enfim, em todas, na saúde, em todas as esferas, em todas as esferas do Ministério do Transporte. Os governadores e os prefeitos estão tendo uma grande mobilização também. É óbvio que ela é diferenciada, não é homogênea. Tem alguns estados que estão mais avançados, outros que estão começando a se mobilizar fortemente. A cobertura completa da reunião sobre as ações de enfrentamento à microcefalia você acompanha no Jornal NBR Notícias, às sete e meia da noite. As provas de habilidades clínicas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, o Revalida, vão ser realizadas nesse fim de semana. Ana Gabriela Salles tem mais detalhes desse exame. Essa será a segunda etapa do Revalida. As provas vão ser aplicadas nesse sábado e domingo, dias 30 e 31, em Brasília, Fortaleza, Natal, Porto Alegre e Campinas, em São Paulo. O Revalida foi uma avaliação criada pelos Ministérios da Saúde e da Educação para simplificar o processo de reconhecimento dos diplomas de medicina emitidos por instituições de ensino superior estrangeiras. Vale lembrar que para trabalhar como médico no Brasil, o estudante formado no exterior precisa revalidar o diploma por meio dessa prova. Só então é possível solicitar aos Conselhos Regionais de Medicina autorização para atuar. De Brasília, Ana Gabriela Salles. A presidenta Dilma Rousseff participou da primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. A ideia é que esse conselho seja uma instância diversificada de diálogo entre o governo e a sociedade nas decisões importantes para o país. Em seu discurso, a presidenta Dilma reforçou a importância dos acordos de leniência para casos de corrupção e que é fundamental a preservação dos empregos no país. A nossa lei que prevê que as empresas não sejam punidas, mas aqueles que cometeram crimes e delitos de corrupção sejam drástica e integralmente punidos, permite esta visão de que não se pode penalizar o emprego e algo que foi construído com muito esforço pela nossa população. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também participou da reunião. Ela falou que o Brasil quer ampliar a meta de exportações do agronegócio. A nossa meta prioritária são 22 países que significam 75% de tudo o que é vendido no mundo estão nesses 22 países. Nós já vendemos para eles, mas nós queremos sair de 7% e chegar em 10% do comércio mundial de agronegócio. O Ministério das Cidades determinou hoje que construtoras responsáveis por obras do programa Minha Casa Minha Vida e do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, executem ações de conscientização sobre o mosquito Aedes aegypti e façam a fiscalização de criadouros do mosquito. Segundo portaria do Ministério, todas as obras devem ser cobertas por essas ações. Na manhã de hoje, o ministro Gilberto Kassab fez uma visita ao conjunto Paranoá Parque, construído em Brasília pelo Minha Casa Minha Vida. Todos os conjuntos do programa também recebem as ações de fiscalização e conscientização sobre o mosquito. E nós voltamos às três da tarde com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.